Olá a todos, eu sou a Rosemary Contílio da Rocha, eu vou falar sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo, projeções climáticas em alta resolução sobre a América do Sul, tendências e classificação de sistemas ciclônicos. Nós conhecemos que os ciclones que se desenvolvem no leste da América do Sul têm grande impacto no tempo e no clima, tanto do continente como do oceano. Esses ciclones têm diferentes estruturas térmicas e dinâmicas e eles são responsáveis por intensos ventos e ondas sobre o oceano, com consequente impacto tanto nas atividades humanas como nos ecossistemas marinhos. O objetivo geral do projeto é investigar tendências futuras nas diferentes fases do ciclone sobre o sudoeste do Atlântico Sul, usando as simulações em alta resolução. Em especial, nós estamos interessados nos ciclones subtropicais que se desenvolvem no leste do sudeste do Brasil, porque eles produzem bastante chuva, ventos intensos, perto do sudeste, na costa do sudeste do Brasil. Hoje eu vou apresentar uma climatologia simulada no período de 79 a 89. Essa climatologia foi obtida pelo modelo RECM4, com espaçamento horizontal de grade de 25 quilômetros. A simulação foi forçada com a reanálise era em Terim e nós usamos outros dados observacionais para avaliar as simulações. Aqui nós temos a chuva, aqui a chuva simulada, a chuva observada, os padrões espaciais simulados são muito próximos dos observados. Quando nós olhamos, por exemplo, o ciclo anual, tanto a fase como a amplitude do ciclo anual simulada são muito próximas das observadas, principalmente na Amazônia e no sudeste do Brasil. Para o vento também, o vento perto da superfície, nós vemos aqui nas simulações e nas observações os ventos mais fortes de oeste, os anísios mais fortes e essa habilidade do modelo em simular, esse padrão anual, se reflete também no ciclo anual, onde os erros por cada mês são bastante pequenos. Uma consequência disso é que também a climatologia de ciclones simulada, que está aqui nesse lado, é muito próxima da observada, exceto no leste do sul do Brasil e do Uruguai, onde existe uma subestimativa de ciclones pelo modelo e essa subestimativa é menor entre agosto e outubro, mas, de forma geral, a gente encontrou que essas simulações em alta resolução têm grande habilidade de reproduzir a climatologia observada de chuva, vento e ciclone e essa climatologia tem eus menores do que a gente tinha passado em baixa resolução. Os próximos passos do projeto é concluir a climatologia dos ciclones para um período mais longo, classificar os ciclones, quer dizer, separar os ciclones subtropicais e depois analisar as tendências futuras de ciclones nos cenários climáticos. O que a gente está interessado? O que vai mudar nos ciclones? Vai mudar a intensidade? Vai mudar a frequência? se os ciclones subtropicais vão ser mais ou menos intensos e como que isso vai mudar a intensidade do vento e da chuva. Obrigada.